Fala pessoal, estamos aqui no circuito de Yas Marina, na despedida de mais uma temporada emocionante da Fórmula 1 aqui pela EA Sports. O ano foi espetacular e termina em um circuito que já foi palco de muitas glórias e tristezas em seus poucos anos de atividade. É hora de fechar a temporada com chave de ouro. É hora do grande prêmio de Abu Dhabi. Hoje os pilotos vão correr em Yas Marina, percorrendo 16 curvas e 5,5 quilômetros em cada volta. Existem algumas oportunidades de ultrapassar com retas longas e zonas de DRS em dois pontos, nas curvas 5 e 7. Então, vamos ter muita disputa acirrada, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do emocionante treino classificatório de ontem. Lando Norris fez uma volta fantástica ontem e vai largar na primeira posição. E o Oscar Piastre fecha a linha da frente. Analisando o resto do grid, nós temos... E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, É hora de irmos pra pista. E aqui comigo na cabine dos comentaristas, eu tenho alguém em que eu me inspiro e que talvez um dia eu chegue aos pés. Anthony Davidson. E eu não sei você, Anthony, mas pra mim parece que foi ontem que a gente estava falando sobre a primeira corrida. E aqui estamos nós, prestes a narrar a última. Olha, esse ano passou voando. Pois é, foram muitas corridas pra gente transmitir na Fórmula 1 esse ano. Agora é hora de fazer uma avaliação da temporada. Se você conseguiu atingir suas metas, tá na hora de curtir o momento. E se já conquistou o título, melhor ainda. Aprecie a corrida e depois aproveite pra curtir ao máximo as férias. Mas se foi um ano pra esquecer, o negócio é dar tudo de si pra tentar acolher um bom resultado e acumular uns pontos. É sempre bom dar uma guinada e levantar o moral pra próxima temporada. Ok, já ganhamos o campeonato. Então relaxe e curta a corrida. Ok, já ganhamos o campeonato. Ok, já ganhamos o campeonato. Parece que nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Evite a mistura econômica para reduzir a carga. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS será ativado 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 na zona de DRS. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, Lando. Temos a pista livre. É hora de aproveitar a chance para fazer uma volta rápida. Vamos lá. Pisa fundo. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4.4 segundos. Ele está com pneus médios novos. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de 1, 28, 0.9. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Excelente. Você alcançou a meta. Andou muito bem. A distância do companheiro de equipe. Russell está atrás de você é de 5,4 segundos. Ele está com pneus médios. Ele está com pneus médios gastos. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de 1, 28, 0.9. Russell está atrás de você. Russell está atrás de você. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 5 voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1, 28, 0.9. O tempo na última volta foi de 1, 28, 0.9. O tempo na última vez foi de 2, 28, 0.9. O tempo na última volta foi de 1, 28, 0.9. Mas o tempo na última volta foi de 1, 28, 0.9. E aí, vamos lá. Os pneus do carro adversário já rodaram seis voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de um, vinte e nove, zero ponto quatro. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de cinco, ponto sete segundos. Ele está com pneus médios gastos. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de um, vinte e nove, zero ponto três. O tempo na última volta foi de um, vinte e nove, zero ponto três. O tempo na última volta foi de um, vinte e nove, zero ponto três. E aí Se inscreva no canal. 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 Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. E aí Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de... 9.2 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de... 1, 30, 0.8. Ok, Lando. A gente tem uma grande reserva de ERS. Vamos tentar usar a bateria. Vamos tentar usar mais a bateria. Vamos tentar usar mais a bateria. Agora a gente ficou bem para a bateria. Agora a gente ficou bem para o resto da corrida. E aí 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 A distância do companheiro de equipe atrás de você é de... 10.7 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Está em segundo. O tempo na última volta foi de... 1, 30, 0.8. Entre no box nessa volta e lembre-se do limite de velocidade. Haverá punição se ele for excedido. Lembre-se disso ao se aproximar. Aí Tudo tranquilo e sem problemas. A McLaren sem dúvida vai ficar felizona com essa parada. 2, 7. Ah Well E aí 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 E E aí A carga da baterista alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. A carga da baterista. Só para você saber, estamos recebendo leituras esquisitas de alguns sensores. Não acho que precise se preocupar. Devem ser só alguns dados bichados. Então, continue o que está fazendo. Eu te aviso se percebemos algum problema de verdade. A carga da bateria. A carga da bateria. A carga da bateria. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 13.7 segundos. Ele está com pneus duros. Está em quinto. O tempo na última volta foi de 1.28.0.2. A carga da bateria. A carga da bateria. A carga da bateria. A carga da bateria. Vamos lá. 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 Você está na primeira posição. Está na liderança. Russell atrás. Ele está com pneus duros gastos. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Seis voltas para acabar. Seis voltas para acabar. Seis voltas. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24.7 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Está em quinto. O tempo na última volta foi de 1.30.0.2. Estou aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.